Olá, meninas! Espero que vocês estejam bem. Hoje trago pra vocês sete peças que não saem de moda e que vai deixar a gente, sim, mais jovem, mais moderna e mais elegante. Quer saber quais são? Vem comigo descobrir! A moda, meninas, ela sempre se reinventa, mas estas sete peças que eu vou trazer hoje vão e voltam às vitrines todos os anos. E essas peças a gente pode investir, sim, sem medo, comprar roupas com qualidade, tecidos bons, que elas não vão sair de moda e você não vai perder o seu dinheiro. A primeira peça que eu vou falar, que a gente está usando muito agora, no outono e inverno, é a jaqueta jeans ou a jaqueta de couro. Elas podem ser usadas em diversos momentos do dia. De repente, aqui no Brasil, o país tropical não faz tanto frio, mas de manhãzinha, assim que nem hoje, está friozinho. Mas aí começa a chegar o horário do almoço, já começa a esquentar. Então a gente vai lá e tira a jaqueta e fica mais à vontade, sem sofrer também calor, que é terrível. O frio é ruim, assim como o calor, né? Então é uma peça muito prática. Para a nossa faixa etária, mais 40, 50, 60, muito mais, ela traz, sim, um ar moderno, traz um visual mais sofisticado também. E o melhor, dá para ser combinada com qualquer tipo de roupa. Ela vai bem com uma bermuda jeans, assim como ela vai bem com um vestido mais elegante, um vestido mais formal. Ela vai bem com um vestido mais um vestido mais um vestido mais um vestido mais um vestido. Outro item que toda mulher também, com certeza, você tem aí no seu guarda-roupa e não sai de moda, é a t-shirt branca. Isso é aquela camiseta básica, branca, sem detalhe nenhum. Pensa numa peça que é queridinha e é eterna. Camiseta, para a gente, é sinônimo de conforto. Normalmente elas são de algodão, então deixa a gente respirar, deixa a gente transpirar bem, né? Ela traz aquele conforto térmico para a gente. Sem dúvida, as camisetas são extremamente práticas. E se for uma branca, então dá para usar com tudo. Sabe aqueles momentos que a gente está com dificuldade para combinar estampas? Coloque lá uma camiseta branca. É uma escolha certeira. Usada por homens e mulheres ao redor do mundo, pode ser usada em qualquer das estações do ano. Não tem como errar com ela. No mercado há diversos modelos e modelagens e lavagens de jeans. Até eu fiz um vídeo, né? Aqui em cima vocês podem assistir depois. A calça jeans ideal para mulheres magrinhas, gordinhas, altas, baixas, quadril mais largo, enfim. Lá eu falo qual é a calça jeans ideal para você. Porque não basta ter uma calça jeans, você tem que ter a calça jeans. Aquela feita para você, para o seu formato de cor. E claro que atenda a sua necessidade. Então, meninas, a calça jeans é uma peça que nunca sai de moda. Então, invista lá numa calça que deixe o seu corpo bonito, que valorize a sua silhueta. Outra peça que pode investir é o tênis branco. Escolha lá um de couro, que é mais confortável, que dura mais tempo. De preferência, sem detalhes. Sem colorido, porque aí você combina com todos os tipos de peças. E ele pode ser usado em todos os momentos, em qualquer estação do ano. Principalmente agora, que é friozinho. A gente coloca uma meia e um tênis. Pronto, o pé já está aquecido. Pode ser usado em diversas ocasiões. Tanto durante o dia, como durante a noite também. Para as produções durante o dia, escolha lá uma bermuda jeans, uma saia jeans, um vestidinho. Coloque lá um tênis, você está pronta. Confortável, bonita, bem vestida. Outra peça também que não sai de moda nunca, e a gente adora, é a calça legging. Com certeza, é a peça mais confortável que uma mulher pode usar. Uma boa legging, toda mulher precisa ter no guarda-roupa. Dá para usar com uma camiseta mais comprida, uma camisa mais alongada, uma camiseta mais comprida. Um tricô, agora está friozinho, né? Essa daqui é uma blusa bem alongada, que eu gosto de pôr com legging preta. E agora no frio, coloco lá uma botinha de cano curto. Fica bem arrumada, bem vestida. Está na moda, né? A oncinha, a outra estampa que não sai da moda. Pode comprar sem medo. Enfim, a legging dá para compor muitos looks para aqueles dias que o que a gente mais quer é conforto. O vestido preto. Acharam que eu ia esquecer dele, né? Ele é uma peça clássica, também não sai de moda nunca. Quanto mais básico, isto é, com menos detalhes o seu vestido for, mais você vai usá-lo. O vestido preto, ele é perfeito para qualquer momento ou para qualquer ocasião, meninas. Principalmente agora no outono e inverno, você joga lá um blazer. Pode ser um blazer branco, um blazer colorido, ou um blazer estampado, como você achar melhor. E também é o tipo de vestido que pode ser usado por todos os biotipos. Para as meninas lindas magrinhas, para as meninas lindas gordinhas. Afinal, eu digo sempre que a moda é para todas. Sem contar que a cor preta, ela cria sim a ilusão de emagrecimento e de alongamento da nossa silhueta. Seja qual for o seu estilo, existe um vestido preto esperando por você. Blazer é a sétima peça que eu trago hoje para vocês, que também não sai de moda. Pode comprar sem medo. Se você ainda não tem nenhum, eu sugiro que você adquira lá um branco, um preto, um bege. São cores mais neutras, que são fáceis de combinar. Depois desse, vocês podem ir lá e comprar os coloridos. Ele é uma peça sofisticada, traz mais elegância ao nosso look. Se você ainda não assistiu o meu vídeo, está aqui em cima. Eu falo todas as maneiras que a gente pode usar e abusar do blazer. Clique aqui, ele vai baixar e você assiste quando terminar esse. O blazer é uma peça coringa, é uma peça versátil. Pode ser usado por todos os biotipos e melhor em todas as estações do ano. Inclusive agora, no outono e inverno. A moda temporal é aquela que foi validada pelo tempo, que nunca sai de moda e que sobrevive às trocas de tendências. São aquelas festas clássicas que continuam nas vitrines e nos manequins todos os anos. Hoje em dia, os consumidores estão mudando. Agora está se preservando muito o consumo consciente e a sustentabilidade. Ou seja, a moda temporal, aquela que não sai de moda, ela vai contribuir sim para ajudar o meio ambiente. Ou seja, a moda temporal é pautada em sustentabilidade, durabilidade e consumo consciente. Mais do que peças de um determinado estilo, estou falando de um posicionamento, isto é, de um ideal de consumo. Vamos refletir sobre isso, meninas? Se gostou e aprendeu algo comigo hoje, deixe o seu joinha. Se inscreva no canal, se você é nova por aqui e gostou do vídeo, compartilhe com as amigas. Estou esperando por vocês no nosso próximo vídeo. Se Deus quiser, um grande beijo e fiquem todas com Deus. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal.